René Descartes. Opa, oi Fred. Vim a dar um oi. Oi pessoal, prazer em conhecê-los. Fred é nosso novo zelador aqui. Minha mãe me ensinou a sempre tratar o zelador com o mesmo respeito que trataria o CEO. Então, René Descartes é conhecido por criar qual técnica matemática? Qual é, Roy? Oi, dá pra me ouvir? Sim, eu consigo. Me diga, qual foi a área da matemática que Descartes criou? É... Estava na tarefa de ontem. Você fez a tarefa, não fez? Fiz? Ótimo. Então, me diga a resposta. É... Tem como me dar um minuto? É coisa rápida, eu já volto. Oh, ok. Aí, Ronald, eu preciso de você agora. O quê? Pra quê? Você ainda se lembra tudo de filosofia do semestre passado, né? Claro. Então, ótimo. Troca comigo. Troca. O quê? O que você tá falando, mano? Só veste isso. Eu preciso que você responda uma coisa pra mim. Eu te explico depois. O professor já tá esperando. Beleza. Anda logo. Vai. Isso. Perfeito. E o meu cabelo? Ai, meu Deus. Aqui. Coloca isso. Tá bom, tá ótimo. Tá, relaxa. Vamos, vamos, vamos. Desculpa a demora. Belo boné. Então, me diga como o René Descartes inventou o cálculo. Ah, não dá. E por quê? Porque não foi Descartes que inventou o cálculo. Foi Gaffrey de Leibniz. Descartes inventou a geometria analítica, professor. Você está correto. Você fez mesmo a tarefa. Bom trabalho, Roy. Ok, pessoal. É isso por hoje. Mas antes que eu me esqueça. Já que as coisas estão melhorando, eu decidi fazer uma última prova presencial nessa cesta. E vai valer metade da nota, então estudem bem. Cara, você é um gênio. Valeu. Mas aí, se não sabe a matéria, como é que vai passar na prova? Ah, como é que você acha? Tá, mas vai me dever muito por essa, falou? Quê? Não, isso nos deixa kits. Nada a ver. Aí, pô, fala sério. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, meninos. Você vai trabalhar no meu lugar até o final da semana? Não, nem pensar. Eu não vou fazer isso. Tá legal, então faz você. Você sabe que se não passar, vai repetir a matéria nas férias, mano. Tá bom, eu faço isso. Mas eu vou avisando que eu não vou usar gravata de jeito nenhum. Do que é que vocês estão falando? É melhor que não estejam pensando em trapacear de novo. Não, mãe. É só filosofia. Eu não vou usar nunca na minha vida o que eu tô aprendendo nessa aula. Ah, eu falei que minha empresa vai levar a gente pro México pra uma conferência. E eles me deixaram levar mais um. Jura? Uhum. Foi mal, mas sou eu que vou, mãe. Não é com o México que eu me preocupo. Eu me preocupo com... Desonestidade. É como eu sempre digo pra vocês. Se trapacear, você nunca vai progredir. Mãe, tá tudo sob controle, tá bom? Ah, eles ganharam. É óbvio, a gente não ia ter perdido se você tivesse jogado direito. Ronald! Foi mal, eu não te vi aí. Mudou o cabelo? Ficou bonito. Mas o que tá fazendo aqui? Ué, como assim? Essa não é a sua sala. Esqueceu que trocou com o Timothy semana passada? Ah, é. Não, claro. Eu acho que foi porque... Foi pro costume. É. Desculpa. Essa é a entrada. Pode passar. Ah, tá bem. Agora eu só tenho que ir pra minha sala. Minha sala? Ronald! Sim? Essa é a sua sala. Ah, é. É, me desculpa. Não esqueça que amanhã às 13 é a grande apresentação. Temos muita coisa em jogo. Apresentação? Você tá bem? Por que você tá agindo muito estranho? Não, eu tô sim. É que eu não dormi muito bem ontem à noite. Ah. É bom dormir bem essa noite. Porque amanhã nada pode dar errado. Isso seria muito péssimo. É claro. Você tem uma apresentação amanhã? Quando é que você ia me contar isso? Ah, nossa. Eu me esqueci, cara. Ah, mas de boa. Eu vou amanhã. Eu sei o que dizer. Como, Ron? A minha prova é amanhã. E é na mesma hora. Quer saber? Tá de boa, mano. O Timothy vai fazer a apresentação na real. Tenho certeza. E se eles fizerem perguntas pra mim? Eu não vou saber o que dizer. Eles não vão. Mano, a gente se preparou pra isso por meses. Você tá na dele. Então tá. Tá bom. Vamos arrumar as malas? Nosso voo é amanhã à noite. É, boa ideia. Ah, Roy. Está escondendo algo? Quê? Não. Por que tá falando isso? Porque parece que você está disfarçado. Tira o capuz, por favor. E os óculos também. Tem algo diferente em você. Ah, é? Sim. Tira o seu boné. Aham. Olha. Foi mal. Saca. Você mudou o cabelo. Sabia que tinha algo diferente em você. Ah, é. É isso. É. Ficou bem em você. Tome sua prova. Boa sorte, Roy. Ué, tá indo pra onde? Onde é que o Timothy foi? Eu, ahm... Ah, Ronald. Aí tá você. Minha nossa. Você não vai acreditar no que aconteceu. O Timothy comeu umas ostras estragadas ontem. Ele comeu? É, foi. Então, você vai ter que fazer a apresentação hoje, tá? Eu? Não, isso não é uma boa ideia. Por que não? Você fez todas as pesquisas junto com ele, não foi? É, fiz. Ai, tá bom. Ótimo. Ali tá o nosso cliente. Ah, Samir. Muito obrigada por ter vindo. É claro. Quero te apresentar ao Ronald. É, prazer em conhecê-lo. Ronald é uma das nossas mentes mais brilhantes aqui. Ele se preparou para essa apresentação por meses. Me preparei? Sim. Ele vai te deixar de boca aberta. Eu vou? Sim. Mal posso esperar pra ver. Por aqui. Ok. 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 Terminou? Isso. Espera um pouco. Por que escreveu Ronald no seu nome? Ah, eu escrevi? Sim, olha aqui. Ah, cara, deixa eu ver. Você é... Eu já sei o que você fez. Sério? Sim, é óbvio. Estava pensando no seu irmão gêmeo. E acabou escrevendo o nome dele. Eu vejo essas confusões o tempo todo. Ah, é. Foi isso. Até mais. Valeu. Espera aí, Roy. Você esqueceu de responder a última pergunta da prova. Ah, é? Sim. Ainda bem que eu percebi, porque ela vale 50% da nota. Qual é o nome do... Zelador? É. Aquele que apresentei a vocês na aula online semana passada. Tá, tudo bem? Não. Quando o Roy souber, ele vai me matar. O que houve? Eu fui lá fazer a prova e... É que... E aí, cara? Eu tenho péssimas notícias. É, eu também. Você foi demitido por minha causa. Você o quê? O Timothy apareceu doente. Eu não tinha ideia do que dizer. Foi muito humilhante. E o que eu vou fazer agora? Eu preciso desse trampo. Eu vou lá saber. A culpa não foi minha. Eu tentei te avisar. Você tá me culpando agora? Toda essa zona foi sua ideia pra começar. Que saco. E qual a sua notícia? Ah, é... É que eu... Eu reprovei. O quê? Ah, metade da nota era por saber o nome do Zelador, mano. Como que eu ia saber disso? Fred. O nome dele é Fred. Mas agora é tarde. Acho que não vamos pro México. Eu nem ia poder ir mesmo, já que eu vou ter que repetir essa matéria. Ué, por que tem três malas ali? Eu deixei bastante comida no congelador. Eu volto em alguns dias. Pra onde é que você tá indo? Eu vou pro México. Eu comprei a passagem pra ir com vocês. Mas já que não vão... Eu vou acabar indo sozinha. Então você vai sem a gente? Uhum. Eu não vou estragar as minhas férias só porque fizeram besteira. Eu disse a vocês que se você trapacear... Tá legal. Tá legal. Nunca vai progredir. Tá bom. Até mais. Boa sorte, Mike. Obrigado. Ah, Billy. Olha, você sabe que se não passar nessa prova... Você não vai passar nessa aula, certo? Tá aqui. Ah, Frank. Prontinho. Aí, Nardão. Não vai cair, hein? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Tem quatro horas e tu consegue ver? Ei, turma. Silêncio, silêncio. Silêncio. Nós vamos começar. Ó, seguinte. Você vai ter que me passar as respostas do teste. Não. Eu não posso fazer isso. Isso seria trapaça. Olha aqui, você não tem escolha. E aí, como é que vai ser? Tá. Mas... Eu quero que você saiba... Que se você trapacear... Você nunca vai vencer. Isso é uma coisa que... Só um nerd diz. Isso. Bom trabalho, Matthew. No dia seguinte. Bom trabalho, Isabela. Frank, você foi incrível. Você acertou todas as perguntas. Valeu, senhorita Jay. E aí, como é que eu fui? Vem comigo, Billy. Eu tô com a sua prova na minha mesa. Olá, turma. Ótimo trabalho na prova. E eu estou especialmente orgulhosa do Frank, que conseguiu um resultado perfeito. E do Billy, que também tinha as mesmas respostas que o Frank. Vamos dar uma salva de palmas pra eles. Billy, eu tô tão impressionada que... Eu adoraria que você mostrasse pra turma como resolver esse problema. Pode responder isso pra nós? É... Ah, o Frank responde por mim. Eu realmente gostaria que você mesmo respondesse. Qual o problema, Billy? Não, é que... É que eu não lembro de cabeça, assim, sabe? Então eu tinha que pegar... Ah, sério? Sei lá. Ou pode ser... Que você não saiba nenhuma das respostas. Porque quando eu disse que você tinha todas as mesmas respostas que o Frank, isso teria sido ótimo. Exceto por um pequeno detalhe. Sabe, eu criei duas versões da prova. Ambas tinham exatamente as mesmas perguntas. Mas a diferença era... Que eu mudei a ordem de todas as respostas. Então sabe, Billy. Você teria uma pontuação perfeita também. Se você tivesse feito a mesma prova que o Frank. Em vez disso... Você conseguiu um perfeito zero. Folha de respostas da prova de matemática. Não. Não, 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 não. Tem que ter algum engano, por favor. Eu tenho que passar nessa aula. Você deveria ter pensado nisso antes de copiar a prova do Frank. O único passe que você vai ganhar é um passe pra sala do diretor. Anda logo. E que isso seja um lembrete, turma. Se você trapaceia, você nunca vence. Frank, gostaria de vir aqui nos mostrar como resolver esse problema? Eu adoraria. Bom, pessoal, vamos abrir o livro na página 33. Que isso? Peguei ele. Quem quer responder a questão 17? Que tal, Michael? Ah, essa eu perdi. Michael, seu microfone está mudo. E sua câmera está desligada. Você está aí? Essa é minha. Se ferrou. Jaden, você sabe onde seu irmão está? Eu vou dar uma olhada. Não, aquela. Não, não, não. Fora. Mike! O que você está fazendo? O professor está te chamando. Ah, é sério? O microfone... Olá. Oi, está me ouvindo? Sim, Michael. Agora estamos te ouvindo. O que você estava fazendo? Ah, foi mal. Meu computador inteiro estava bugado. Ai, agora funciona. Tá bom, ótimo. Odeio quando isso acontece. Nós estamos fazendo uma revisão de conteúdo para a prova final de amanhã. Ok. Vamos lá. Responda a questão 17 na página 33. Hum, ok. Como foi a aula hoje? Boa, eu acho. Uhum. O que aprenderam? Hum, Jaden, conta aí. Tá bom. A gente estudou álgebra e geometria. Isso parece legal. Prontinho. Obrigado. Ô, mãe, você compra o novo PS5? É porque na semana que vem a gente já tá de férias. E eu não vou ter nada pra fazer, mãe. Ah, bom. Que tal se vocês dois gabaritarem na prova de matemática, eu compro pra vocês. O que vocês acham? Sério? Beleza. É, você já poderia comprar agora, porque eu vou tirar a A nesse teste. Gostei da confiança. Eu tenho que atender. Como é que você vai tirar total se você nunca presta atenção na aula? Você devia estar estudando comigo. Estudar é coisa de mané. E tipo, eu não faço mais difícil. Tá certo. Qual é o seu plano, então? É fazer tudo do jeito fácil, mano. Se liga só. Isso aí é... A nossa prova final. Eu peguei da internet. Agora eu sei de tudo. O quê? Isso é trapaça. Não é nada. É só pegar um atalho. Tipo, como você acha que as pessoas chegam ao sucesso na vida? Mike, não tem atalho pra se dar bem. Tem que fazer as coisas do jeito certo. Agora vamos. Ainda dá tempo de você estudar comigo. Você não tá me ouvindo? Eu tenho todas as respostas da prova. Eu não preciso estudar. E nem você. Então, eu vou te mandar um link e... Não. Tá tudo bem. Eu não vou trapacear. Você que sabe. Mãe, se o Jaden não tirar o A e eu tirar, você ainda vai comprar o Play 5? Bom, eu acho que sim, mas aí o Jaden não vai poder jogar. Aí ficou legal pra mim. Eu não vou ter que dividir. Então, pessoal, vocês têm uma hora para terminar a prova e... Ô, Michael, a sua câmera ainda está desligada. Desculpa, professor. Ah, eu vou tentar de novo. Eu não sei por que não tá funcionando. Ah, vou sim. Ah, eu tô tentando ligar, mas não vai. Tudo bem. Deixe assim, então. Todo mundo tem uma hora pra fazer a prova. Vou começar a marcar agora. Boa sorte, pessoal. Mike compara a prova final com as questões que encontrou na internet. E dito e feito, elas eram as mesmas. Cheio de alegria, ele responde todas as questões. Alguns dias depois. Então, alguns dias depois, Mike recebe uma grande surpresa. Eu posso jogar? Não, vai pegar o seu iPad. Mãe, ele não tá me deixando jogar. Ai, Mike, você precisa dividir o iPad com seu irmão. Mas, eu não quero. E quando é que eu vou ganhar meu PS5? Bom, vocês dois gabaritaram a prova de matemática? Ah, a gente ainda não recebeu o boletim. Mas eu garanto que eu tirei. Então, por favor, mãe, compra o Play 5. Tá bom, você pode. O quê? A gente vai mesmo ganhar um PS5? Ela comprou. Não acredito. Eu vou jogar primeiro. Não vai, não. Ai, meu Deus, você comprou. Sim, mas ninguém vai jogar até eu ver o boletim. Eu te garanto, mãe, eu tirei. Eu atendo. Quem deve ser. Professor, o que você tá fazendo aqui? Oi, Jaden. Posso falar com a sua mãe um pouco? Oi, pode entrar. Obrigado. Não estou atrapalhando alguma coisa, estou? Ah, de jeito nenhum. E tá tudo bem? Sim, sim. Eu só passei aqui pra avisar que o Jaden... ...tirou a nota máxima na prova final. Eu tirei? A maior nota da escola. Ah, tô tão orgulhosa de você. E o Mike? Bom, o Michael também respondeu tudo certo. Viu, mãe? Mas... Eu falei que ia gabaritar. Agora eu vou jogar. Ele tirou zero? Isso é um zero. Hã? O quê? Eu não entendi. Como eu estava dizendo, o Michael respondeu certo todas as questões. Com as respostas deste site que eu criei. Você fez o site? Fiz. Desde que começamos com as aulas online, muitas crianças começaram a trapacear. Então eu criei este site, coloquei todas as questões da prova final, mas misturei as respostas. Você fez isso? Fiz, sim. Está vendo, Michael? Você reprovou no exame final. Vejo você na minha turma do ano que vem. Mike, como você pode fazer isso? Foi mal. Eu achei que podia pegar um atalho. É isso. Você sabe que é errado. Você sabe que não existe atalho pra se dar bem. Você sempre tem que fazer as coisas do jeito certo. Ok, ok. Sua mãe, não grita comigo. Gritar com você? Você entrou numa encrenca muito maior do que pensa, rapazinho. Você está de castigo às férias inteiras. O quê? Não! Então nada de iPad, sem computador e nem pense em tocar naquele PS5. Isso não vale! Jayden, você pode brincar com tudo e não precisa dividir. Isso! Isso é tão injusto! Já pro seu quarto. Agora. Espero seu pai ficar sabendo disso. Olha, eu sinto muito, muito mesmo. Eu prometo que ele vai aprender a lição. Eu estou vendo que sim. Desculpe por vir trazer más notícias. Ô, Jayden. Bom trabalho. Obrigado. Bom dia pra vocês. Você também. Eu vou lá em cima conversar com o seu irmão. Espera, você pode me ajudar a ligar isso primeiro? Claro. Você merece. Legal o que temos aqui. Tá tendo um surto de gripe. Lembre-se de usar álcool em gel para o vírus não se espalhar. Claro, pode deixar. Obrigado, Martin. Ok, obrigado, Sr. Wilson. Olá, bom dia, pessoal. Eu terminei de corrigir os seus testes ontem, então venham aqui, que eu vou entregá-los agora mesmo. É, bom trabalho. Obrigada. Prontinho. Tomara que eu tenha tirado 10. Você acha que tirou quanto, hein? Eu não tô nem aí. Eu odeio inglês. Alison, você tirou 9.2. Obrigada. Ei, Mike, você pode esperar só um minutinho? Claro. Eu acho. É. Hã? Jaden, olha, muito bem. Você foi o único que tirou nota 10. Bom trabalho. Valeu, Sr. Wilson. Ah, ei, Mike. Eu realmente fico muito triste com isso, mas... Você tirou zero. O quê? Eu achei que ia tirar pelo menos uns 5. Se você não tirar 10 amanhã, você não vai poder ir na excursão com a gente. Tudo bem. Eu nem gosto da Disney mesmo. Ah, você não soube? Nós mudamos. Vamos pra Legoland. Legoland? Uhum. O quê? Eu sempre quis ir lá. Eu acho que você precisa tirar 10, então. O que tá fazendo? Ah, ufa. É você. Pensei que era o professor. Por que você tá escrevendo nas mãos? Não fala alto. Olha, eu tô anotando umas coisas pra prova de amanhã. Mas isso é trapaça. Se você for pego de novo, Mike, você vai ter um grande problema. Não, ninguém vai me pegar dessa vez. Além do mais, eu tenho que tirar nota 10 pra poder ir pra Legoland. Então por que você não estuda comigo? Eu te ajudo. A gente começa agora. Eu não tenho tempo suficiente pra aprender tudo. Então, eu preciso de uma certeza. Eu acho que não é uma boa ideia. E se todas as suas anotações se apagarem? Não tem problema. Porque eu tenho um plano B. Essa garrafa de água. E como a água vai saber as respostas? Do lado de fora, parece uma garrafa normal. Mas por dentro, tem todas as anotações. O quê? Mike, você vai ser pego! Eu falei pra ficar quieto! Tá tentando me dedurar por acaso? Você sabe que o Sr. Wilson não deixa ficar com garrafa na mesa. Você pensou nisso, cara? É claro. Duh. E é por isso que eu tenho essa caixa de lenços. Eu não entendi. Você vai limpar o nariz? Não, gênio. Eu tenho que explicar tudo pra você. O lencinho de cima é normal. Entendeu? Então tá. Mas... O próximo... Tem todas as colas. Massa, né? Não! Não é! E se o Sr. Wilson não permitir lenços na mesa? É só eu fingir que tô doente. Ele não vai poder fazer nada. Eu não acho isso uma boa ideia. Lembra o que a mamãe disse? Se trapacear, você nunca vai progredir. Talvez. Mas pelo menos eu vou poder ir pra Legoland. Bom dia, turma. Eu espero que tenham estudado pra prova de hoje. Eu estudei! Eu sei que sim, Jayden. Puxa saco! Mas espero que todos estejam prontos, porque essa prova vai valer 40% da nota do semestre. Vai ser mais um 10 hoje? Ah, tomara! Michael? Lembra, você precisa tirar 10 se você quiser ir. Eu sei! Eu tenho a impressão de que você vai se surpreender muito. Ok. Veremos. Certo, pessoal. Podem começar. Boa sorte. Fácil, fácil. Eu falei que meu plano ia funcionar. Não quer dizer que tá certo. Ah, desculpa, pessoal. Temos que higienizar as mãos primeiro. Ai, caramba! Jayden? Obrigado. Michael, álcool em gel. Não, não precisa não. Eu tô bem. Obrigado. Já tenho surto de gripe. É pro vírus não se espalhar. Vem, me dá sua mão. Tá bem. Obrigado. Dói? Ué, já passei. Você tem que esfregar as mãos pra funcionar. Ah, tá bem. É, ok. Tá. Eu te avisei, você devia ter estudado. Só que não. Porque eu tenho um plano B. Tá. 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 Qual é a próxima? Pato. Michael. Oi, senhor Wilson. Não pode deixar garrafas na mesa. Você sabe disso. Ah, é. É que a minha garganta, ela tá um pouco... Um pouco seca. Você pode beber um gole, mas eu vou ter que pegar. Ah, não. Eu coloco na mochila. Aí eu posso tomar depois da aula. Tá bom. Tudo bem. Cara, eu pensei que eu ia ser pego. Ainda bem que eu tenho um último plano. Se liga. Saúde, Michael. Você gostaria de pegar um lenço? Ah, não. Eu já trouxe pra poder usar. Lencinho azul? Nunca tinha visto lenço azul. Ah, será que... Será que eu posso... Será que eu posso deixar na minha mesa? Claro, tá bom. Tudo bem. Foi como tirar doce de uma criança. Aqui está. Obrigado, Allison. Falei que ia dar certo? Certo, pessoal. Acabou o tempo. Entreguem suas provas antes de sair. Obrigado. Ah, e não se esqueçam que amanhã nós vamos pra Legoland. Obrigado. Não se esqueça de levar o protetor solar. Obrigado, senhor Wilson. Obrigado, Dina. Tenha um bom dia. Você também. E aí, como foi? Não ficaria surpreso se eu tirasse a maior nota da sala. Ah, gostei da confiança. Isso quer dizer que eu vou te ver no ônibus amanhã? Pode contar que sim. Ok. Bom dia, bom dia. Podem entrar. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Pode entrar. Todos já chegaram? Não, ainda faltam. Senhor Wilson, espera! Bom dia, já estava achando que vocês não viriam. E perder a Legoland? Não mesmo. Então, podemos entrar? Jaden, pode entrar. Mike, eu quero falar com você rapidinho. Então, eu não fui tão bem, né? Não, você não foi bem. Você foi excelente! Tirou nota 10, Mike. Tá vendo? Eu disse que eu ia me sair bem. É verdade, você disse mesmo. Vamos lá, agora já pode entrar. Isso! Pronto, podemos ir. Beleza? Quem aí está preparado para a Legoland? É! Falei que meu plano ia dar certo? Talvez por enquanto. Não esquece o que a mamãe falou. Se trapacear... Se você trapacear, nunca vai progredir, blá, 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 blá. Tá bom, então. Espera! Senhor Wilson! Senhor Wilson! Eu achei isso no seu lixo. O quê? Alguém fez uma cola nesse lencinho. O quê? Olha! Mas quem? Lencinho azul. Só pode ter sido uma pessoa. Mike, eu não acredito que você colou na minha prova. O quê? Não, eu não colei. Não fui eu. Só tinha uma pessoa com lenço azul na minha classe ontem fazendo a prova. Posso ver? É claro. É? Eu reconheço a letra dele. Olha, você está em apuros, rapaz. Mas eu posso explicar. Você vai explicar, mas será na sala do diretor. Saia do ônibus, agora. Não, eu quero muito ir pra Legoland. Deveria ter pensado isso antes de trapacear. Vamos lá. Espere só até a sua mãe descobrir sobre isso. E aí? E aí? Obrigado.